O Cesar já tá na pista, o Vermelho se prepara O G3 do Mano Cedro, tá fazendo chuva e bala Tá fazendo chuva e bala, o Vermelho toma bola Agora só falta o F, o Astro, o Zang e o Chapote É chuva de liberdade, os amigos da maré Busco o Vermelho da Nova, é melhor meter no pé 90 de rajadão, gente de 100 coletado A tropa do Mano Cedro, se tentar entrar na bala Paqueando a favela, tá mó pasta, mó lacena Escutando o Colibri, cantando ETCP 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 Vamos avançar, jogo 3 pro ar É o TCP, tamo pisadão Vamos avançar, jogo 3 pro ar A tropa do Cesar é a melhor gestão Vamos avançar, jogo 3 pro ar É o TCP, tamo pisadão Vamos avançar, jogo 3 pro ar A tropa do Cesar é a melhor gestão O Cesar já tá na pista, o Vermelho se prepara O G3 do Mano Cedro, tá fazendo chuva e bala Tá fazendo chuva e bala, o Vermelho toma bola Agora só falta o F, o Astro, o Zang e o Chapota É chuva de liberdade, os amigos da Maré O disco vermelho da Nova, é melhor meter no pé 90 de rajadão, gente de 100 coletado A tropa do Mano Cedro, se tentar entrar na bala Paqueando a favela, tá mó pasta, mó lacena Escutando o Colibri, cantando É TCP É TCP É TCP É TCP Vamos avançar, jogo 3 pro ar É o TCP, tamo pisadão Vamos avançar, jogo 3 pro ar Tropa do Cesar é a melhor gestão Vamos avançar, jogo 3 pro ar É o TCP, tamo pisadão Vamos avançar, jogo 3 pro ar Tropa do Cesar é a melhor gestão